Em ela nada feito, a saúde é um... Mais de 80% dos enfermeiros do Centro Hospitalar de Lisboa Central fizeram greve esta terça-feira entre as 8 da manhã e as 5 da tarde. A falta de 25 mil enfermeiros em todo o país e o excesso de horas de trabalho não pagas levaram o Sindicato dos Enfermeiros a convocar mais uma paralisação, desta vez em Lisboa. À entrada de um dos hospitais, os utentes manifestaram solidariedade com o protesto dos enfermeiros. Acho bem, muito bem, deviam fazer, mas eram todos. Não eram só os enfermeiros, eram todos. Tenho que defender aquilo que é deles, os direitos que têm, não é? E têm aqui uma consulta? Sim, venho aqui com o meu filho. E não foi nada desmarcado? Não, não, não. Vamos lá ver. Acho que trabalham horas demais e estão um bocado fatigados. A gente precisa que eles estejam, de certo modo, mais livres e a descansar um pouco para atendermos melhor. Penso que é justo. Desde o final de julho, que têm ocorrido várias paralisações de enfermeiros em muitos hospitais do país, o Ministro da Saúde, Paulo Macedo, já afirmou que até ao final do ano serão contratados centenas de enfermeiros, sem, no entanto, revelar um número concreto. Para Sindicato e Ordem, se não forem rapidamente admitidos mais enfermeiros nos próximos meses, os serviços poderão entrar em colapso. Na maior parte dos serviços de internamento, os enfermeiros estão a trabalhar entre 170% a 200%. Ou seja, cada enfermeiro que trabalha nas medicinas, nas cirurgias, nas ortopodias, está a trabalhar pelo menos por mais meio enfermeiro ou por um outro enfermeiro. E, por isso, o Sr. Ministro da Saúde tem todos os instrumentos hoje que demonstram que existe esta carência e que, naturalmente, estas greves têm a ver, essencialmente, pelo estado de exaustão a que os colegas chegaram. Está aí a chegar a época da gripe, em setembro e outubro, e se nada for feito pelo Ministério da Saúde e também pelo Ministério das Finanças, vai ser o colapso em alguns serviços. Portanto, eu entendo perfeitamente que o último recurso dos enfermeiros, através das suas entidades sindicais, seja a greve. Para esta tarde, estava agendada uma reunião entre o Sindicato dos Enfermeiros e o Secretário de Estado da Saúde, Fernando Leal da Costa, que a meio da manhã decidiu desmarcar, adiando o encontro para 17 de setembro. É curioso que, depois destes meses de espera, transferirá a reunião para daqui a um mês, tanto mais que um dos problemas que iria ser abordado tem, prende-se também, com o estado dos cuidados de saúde primários, com a falta de enfermeiros nos cuidados de saúde primários e, portanto, a não verdade que é este governo considerar os cuidados de saúde primários como prioritários. O Porto Canal tentou obter esclarecimento, junto do Ministério da Saúde, sobre a desmarcação desta reunião, mas até o fecho da edição não obtivemos qualquer resposta. O Sindicato vai continuar com as greves. A próxima é já esta quinta e sexta-feira, na Unidade de Saúde do Alto Minho. E para setembro, estão a ser estudadas novas ações de luta. É preciso, é urgente, é primeiro para toda a gente.